Bem-vindos a Escola de Pipeiros, meu nome é Luciano, hoje é dia de pipa terapia. É dia de a gente falar de como ganhar uma grana extra. E o tópico do nosso vídeo hoje é o... Será que vale a pena a gente comprar pipa de outra pessoa, de outro fornecedor, para revender na nossa loja? Então é o seguinte, rapaziada, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em comprar pipa de outras pessoas para revender na nossa loja. Por quê? Porque sempre quando a gente faz isso, a gente vai atrás do quê? Do preço, né? Das condições que nós temos do bolso. Então, tem muita gente, infelizmente, no mercado, que vende gato por lebre. Eu já fui vítima disso. O cara vendia lá um camarãozinho de 50 centímetros com rabiola de carbono, prontinho, de uma cor. E falava que mandava 3, 4 cores diferentes a 80 centavos. E eu falava para o cara, me manda mil e chegar na minha casa, além de ter 200 rasgados, os outros 800 estavam pensos, né? Ou seja, 200 rasgados, 800 pensos. É um investimento que eu tive que jogar fora. Ah, mas você não foi atrás do cara? Eu fui atrás do cara, eu denunciei o cara no Facebook. Eu fiz tudo o que eu podia ter feito, mas o cara continua vendendo pipa até hoje. Então, graças a Deus, depois dessa denúncia, ele melhorou o trabalho dele, ele melhorou a forma dele. Mas na época ele também não tinha condições de me enviar outras pipas, não tinha condições de repor aquilo que ele tinha vendido. Ele precisava se desfazer daquilo ali, então a forma mais rápida que ele fez foi vender barato, porcaria, para o primeiro trouxa que aparecesse na frente. E o trouxa, no caso, fui eu. Então, muitas vezes não compensa você investir um dinheiro para comprar pipa pronta para revender na sua loja. Uma porque o preço vai aumentar demais e outra porque, a não ser que você saiba exatamente quem são as pessoas que estão vendendo, né? Se você souber quem são as pessoas que estão vendendo, aí você vai conseguir negociar um bom preço e vai receber um produto realmente de qualidade que vale a pena você colocar na sua loja. Senão, não compensa você comprar de outras pessoas. Não compensa. Ou você faz, ou você desiste do negócio de ter uma lojinha. Por quê? Justamente por isso. Porque você vai acabar... Eu conheço, olha, se vocês deram uma pesquisada no Facebook, vocês vão ver a quantidade de gente que toma calote de pipa, Toma calote de rabiola, toma calote de linha pura, toma calote de linha chilena. É inacreditável a quantidade de pessoas que tomam calote nas redes sociais. Por quê? Porque vai sempre atrás de preço baixo. Vai sempre atrás daquele que está vendendo o mais barato. E nem sempre o mais barato é o melhor e nem sempre o mais barato é o confiável. Então, se você tem a intenção de comprar alguns modelos de pipa para colocar na sua loja, Meu, primeira coisa, vê se o cara tem a pronta entrega, vê se é próximo de onde você mora, né? Não adianta você querer pegar pipas de fora do estado, que você não sabe as condições que essas pipas vão chegar. Depois não adianta ficar chorando leite derramado. Então vai atrás de pessoas que estão no seu estado, vai atrás de pessoas que você pode ir lá e pegar diretamente com ela, ver na mão dela a pipa. Aí sim eu indico que você possa fazer a compra, que você possa ter essas pipas e colocar na sua loja e conversar. Porque assim, essa questão de valores é foda. Porque às vezes a gente quer quantidade. Quantidade não quer dizer qualidade, né? Às vezes a gente quer preço bom. E preço bom, em sempre, vai vir uma qualidade muito top. Então você tem que ver se vale a pena. Se sua loja é uma loja que só vende pipa de qualidade, então às vezes você paga um pouco mais caro na pipa, você vai ganhar um pouco menos, só que você vai ter um produto de qualidade para oferecer para as pessoas. E às vezes tem gente que é zóiuda, quer ganhar muito em cima do que está comprando. Então paga 50 centavos numa pipa, quer vender a 2 reais, só que a pipa não é um produto muito legal. Então fiquem atentos a algumas coisas muito importantes quando vocês forem comprar pipa. Então quando você for fazer a compra, você tem que olhar algumas coisas básicas. Tipo a bainha de cima da pipa, se ela é aberta ou se é fechada. Toma cuidado com a bainha aberta, os caras usam cola porcaria. No meio da temporada começa a abrir as folhas e você vai ficar revoltado. Segundo, com a grossura das bainhas laterais, mano, não vai pegar a pipa com a grossura de um, dois, três dedos. A varita central da pipa é muito dura, é muito mole. Então tipo, olha o seu produto que você está comprando. Você está comprando, então você tem direito de olhar, você tem direito de saber o que você está comprando. Então primeira coisa, eu não indico, eu não indico que você faça compras de fora para você vender na sua loja. Não indico, de outros estados. A não ser que você conheça a pessoa, que você viu o produto dela, que você sabe que é confiável, você sabe que se você tiver um problema, a pessoa vai ressarcir aquilo que você teve. Tirando isso, sem chance, mano. Você vai tomar uma paulada a qualquer hora e você vai ficar revoltado. Então, uma paulada com um cara que vende pipa, toma. Mano, acabou a temporada dele, porque o lucro já não é lá aquelas coisas. Então você toma uma paulada, simplesmente acabou. Aí você se revolta, não vai querer vender mais e aquelas propostas que você tinha feito, aqueles sonhos que você tinha criado para você, simplesmente desmoronam, vão por água baixa. Por quê? Porque você não prestou atenção na hora de fazer as coisas corretas. Não prestou atenção na hora de fazer a compra. Saiu um desespero, comprando a primeira coisa que tinha na frente. Então, é melhor você acabar a sua temporada antes sem pipa, do que sair desesperado atrás de porcaria por aí. Certo? Então, a dica de hoje é essa. Fiquem ligados com isso, fiquem ligeiros com isso também. Se tiver alguma dúvida com relação a isso, deixe embaixo aí nos comentários que a gente tenta responder na medida do possível, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal. Aqui embaixo do vídeo está escrito compartilhar. Compartilha. Clica aí, compartilha com seus amigos que têm algumas coisas legais para vir. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixe a pergunta aí. Deixe aí que eu venho aqui e gravo a resposta para vocês, beleza? Então, tamo junto. Nos vemos nos próximos. É pipa terapia! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho